Está bem xoxo, mas a segunda etapa reservava Borja, Miguelito Borja. Gente, quando eu falo, eu não me engano, Denilson, eu não me engano. O Borja é efetivo. E esse bigode do Felipão? Aliás, outra coisa. Após 17 anos, o Felipão voltou para a Libertadores. E como ele conhece bem a competição, é um vitorioso pelo Grêmio, pelo Palmeiras. Respeitem o Felipão, hein? Mas é o seguinte, vamos ver como é que foi essa vitória palmeirense. Bem legal, um ótimo resultado, já pensando no confronto de volta aqui em São Paulo. 2 a 0 para o Palmeiras, dois gols com a grife de Miguel Borja. Muito bem, muito bem. Paraguai, o jogo entre Serro e Palmeiras teve um clima de decisão de campeonato. 40 mil torcedores apaixonados e 40 deles ajudaram até na reforma do estádio Laúlia. E por isso, marcaram seu nome na história do clube. E nas paredes da Arena em Assunção. A torcida palmeirense também marcou presença, inclusive infiltrada na torcida do Serro. Estamos aqui, está escondido aqui a camisa, mas eu vim com um grupo de amigos, né? Tem amigos paraguais, serrista aí. A gente veio junto e estamos aí no meio deles disfarçados, né? Renivaldo é paranaense, mas vive no interior do Paraguai há bastante tempo. E precisou viajar para acompanhar o Palmeiras. Moro em Vila Rica, né? 150 quilômetros, mais ou menos, daqui. E aí, como é que foi quando você soube que o Palmeiras vinha jogar aqui? Ah, cara, quando eu soube que ia vir jogar aqui, eu fiquei ansioso, já esperando as vendas de ingressos, né? Para poder comprar a entrada para vir, cara. Para estar presente aqui no estádio, né? Depois de enfrentar tudo isso, claro que ele nem pensava em um resultado negativo. Estou com fé no Felipão. Estou com fé, já com a edição mata-mata. Eu acredito num 2x1. Pior das hipóteses, 1x1 está bom, né? Antes mesmo da bola rolar, o clima já esquentou. Durante o aquecimento, Felipe Melo foi provocado pela torcida local e revidou com gestos obscenos. As duas equipes demoraram para criar a primeira oportunidade de gol. Um jogo muito truncado, repleto de faltas. Aos 28 minutos, Rodrigo Rojas recebeu o cruzamento de Cáceres e mandou perto do gol de Weaver. O Palmeiras sabia que em uma bola poderia resolver a partida. No primeiro minuto da etapa final, Dudu cobrou a falta na área. A bola caiu nos pés de Miguel Borja, que de pé esquerdo fez 1x0. Sem forçar muito, o Palmeiras voltou a chegar. Diogo Barbosa bateu. O goleiro Antônio Silva fez a defesa. Na sequência do lance, Moisés deu um lindo passe para Borja. Fazer o segundo dele no jogo. O oitavo do atacante na Libertadores. 2x0, Palmeiras. Foi importantíssimo o Borja, a movimentação, para criar espaço para os outros jogadores que vêm de trás para fazer diagonal. Como eles jogam também dessa forma. Então, acho que ele foi premiado com dois belos gols. Nos ajudou muito. A gente sabe da qualidade dele, já foi campeão Libertadores, sabe o quanto é difícil chegar e o quanto é difícil também ser campeão. O Borja é um jogador que roda um pouquinho mais. Não é aquele centroavante de área fixo. E nem a gente quer que ele fique lá, porque essa não é a especialidade dele. Onde ele rodar um pouco mais, ele cria condições para os arremates, que ele arremata muito bem com ambos os pés. Então, tem que acostumar também com esse tipo de centroavante. O Serro ainda tentou pressionar no final da partida para descontar o prejuízo. Mas não foi capaz de ameaçar muito a meta de Everton. Uma vitória que deixa o Palmeiras muito perto de uma vaga nas quartas de final. É um jogo totalmente diferente em casa. É um time muito difícil, toca bem a bola, tem grandes jogadores, muita qualidade. Tem um atacante que briga muito também. Então, se aqui nós demos 100% de vontade, de garra, de tudo, em casa tem que ser 200. Para que a gente consiga segurar esse resultado e passar para a próxima fase. O futebol te proporciona muita surpresa, por isso que a gente tem que ter os pés no chão. Saber que ainda não acabou ainda. Tem mais um jogo ainda lá em São Paulo. Um dia especial também para Felipão, que retornou a Libertadores com o Palmeiras após 18 anos. Quando a gente começa num clube ou começa numa competição, e se gostas do teu trabalho, sentes. Fica com ansioso, fica ansioso, fica preocupado, caminhas um pouco mais, não tem aquela descontração normal, quanto já vives no clube há muito tempo. Embora eu tenha uma identidade com o Palmeiras muito boa, mas um friozinho correndo, esperando o jogo, a definição, saber como a equipe vai se comportar. Sempre é um pouco angustiante aquele início, aquela hora antes do jogo. Depois no jogo é praticamente tudo normal, a gente vai vendo no decorrer do jogo o que pode fazer, como está a equipe, aí vai se tornando mais rotineiro. É um cara vitorioso, é um cara que tem um currículo muito grande, muito bem sucedido no que faz. Então ele é um cara diferente no vestiário, o olhar para ele é diferente, a motivação que ele passa para a gente é diferente. Quando olha para ele, você lembra de muitas histórias. O jogo de volta entre as duas equipes só acontece no dia 30 em São Paulo. E agora o Palmeiras será um pouco mais de tempo para trabalhar também em casa. Após três partidas fora, o Palmeiras recebe neste final de semana o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E na sequência, enfrenta o Bahia pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A gente volta para São Paulo agora, se eu não me engano a gente pega o Vasco, mas a gente sabe que não tem nada a ganhar. Mas agora a gente muda a chave de novo e a gente pensa no Campeonato Brasileiro, que é um jogo bastante importante para a nossa sequência. Jogos em casa, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores a gente decide então acho que a gente espera com o apoio da nossa torcida lotar lá o nosso Allianz Parque, para que a gente consiga passar para a próxima fase tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, que aí depois a gente vai ver quem que a gente vai enfrentar. Tempo para trabalhar e com tranquilidade. Uma vitória longe de casa, que traz lembranças do velho Felipão, aquele copeiro bicampeão da Libertadores. e aí e aí e aí